Estamos aqui no Riacho da Mata Atlântica, um espetáculo isso aqui, meu amigo. Espetáculo, Antônio, isso aqui é um dos dois preservados aqui do Litoral Sul. Riachinho aí com bastante peixe, muitos lambarins, umas três ou quatro espécies de lambarins aqui, pelo menos, né? Isso, então, aqui a gente viu pelo menos um lambarim em beca, um lambarim, e assajava, assim, várias espécies aqui da família Caraciba. Muito legal aí, pessoal. Muito legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.